Para muitos é a primeira vez dentro de uma universidade, conhecendo como funciona o tão sonhado ensino superior. E não poderia ser num local o melhor. A infraestrutura da PUC de Poços é excelente. Ideal para esses jovens que esperam por um futuro que está cada vez mais perto. A PUC Minas chega à 19ª edição do PUC Aberta, que é o maior programa de relacionamento da universidade. O objetivo é receber os alunos de ensino médio, de cursinhos pré-vestibulares, para que os alunos tenham um contato maior com os cursos de interesse da universidade, com os professores, para que eles saibam um pouquinho como funciona o curso, uns 4, 5 anos que eles vão estar dentro da universidade, e o mercado de trabalho também. Então, é um programa muito bacana que a gente recebe alunos de Poços e de fora também da região. Esses estudantes estavam acompanhando o que os professores de Engenharia Elétrica tinham preparados para eles. Todos estavam entusiasmados. É muito interessante vir conhecer os cursos que eles têm disponíveis também para escolher, e principalmente o que a gente tem interesse, conhecer sobre um pouco o curso, que abrange não só o nome, ensino Engenharia Elétrica, publicidade e propaganda, mas como várias coisas dentro da área. Para os professores, também é bom mostrar como funcionam os cursos, quais disciplinas são ofertadas, quais são os tipos de estudos práticos realizados. Tiram as dúvidas desses jovens. Essa ação do PUC aberto é muito importante, tanto como divulgação das nossas ações como instituição, como também mostrar para eles o que é a profissão do engenheiro eletricista, no nosso caso. Então, a gente mostra para eles toda a grade, a estrutura do curso, e depois também dá as opções, fala para eles de experiências nossas e dos nossos alunos, dentro do mercado de trabalho, para saber o que eles podem executar quando formados. Nós estamos fazendo aqui a PUC aberta, então, um recorde já de alunos querendo conhecer o curso. Então, a PUC tem todas as instalações para o início do curso, e na verdade, a gente está mostrando para os alunos do ensino médio aí, quanto interessante que é o curso, os laboratórios, para eles terem uma noção de como serão o resto das vidas deles. Em dois dias de PUC aberta, a expectativa da universidade é de atender cerca de mil estudantes do ensino médio. Entre as diversas áreas do conhecimento, como biológicas, exatas e humanas, o curso recém-aprovado de medicina foi o que mais chamou a atenção dos jovens. As visitações dos estudantes nos laboratórios utilizados para o ensino de medicina estavam lotadas. Tiveram de separar os jovens por turmas. Aqui, eles presenciaram e alguns participaram de um atendimento. Na verdade, o paciente deitado é um robô que simula patologias humanas, e os alunos têm de ajudar tal paciente. Foi uma experiência que dificilmente irão esquecer. O campus inteiro está sendo muito bom, muito legal, estou gostando bastante da visita. A parte de medicina, principalmente, está sendo bem legal. A experiência inteira que a gente teve aqui, de tentar descobrir o caso do paciente, foi muito interessante, eu acho que vai contribuir bastante para o curso que eu procuro, e não sei das outras áreas, mas por aqui está sendo bem legal. Eu gosto bastante da anatomia e da parte de cirurgia geral, que eu acho que é uma área muito interessante, que abrange muita coisa. E por falar em curso novo, toda a universidade está na expectativa de, em breve, contar com os estudantes de medicina por lá. A PUC Minas, no campus Poço de Caldas, nós estamos aguardando a autorização para o curso de medicina há quatro anos. Então, recentemente, nós recebemos a visita dos avaliadores do MEC, a universidade foi muito bem avaliada, o município foi muito bem avaliado, e nós estamos aguardando a publicação no diário oficial para o início do curso. A universidade está com bastante esperança que ainda no primeiro semestre, segundo semestre agora, de 2017, possa começar o curso de medicina aqui em Poços. Para o curso de medicina aqui em Poços. Para o curso de medicina aqui em Poços. Para o curso de medicina aqui em Poços. Quanto, qual?